Bom gente, esse aqui é o meu prato predileto, que é macarronada de cenoura, novamente nós temos palmito in natura aqui, não tá em conserva, já comprei ele assim, aqui na região eles vendem palmito in natura, então é isso gente, adoro macarrão de cenoura, o molho tá simplesmente deslumbrante, é desse tomate laranja aqui, é uma comida com bastante beta caroteno, no molho eu coloquei um dente de alho, salsão, vocês estão vendo aí, alho poró, limão cravo, pimenta a gosto, aquelas pimenta em grão, sabe, e também mostarda em grão que eu triturei com meu pilão, depois eu triturei tudo no processador, o molho, era pouco molho porque eu fiz no mini processador. Isso aqui tá tão bom gente, inacreditávelmente. E aí, venganismo é elitista? Crudivorismo é elitista? Gente, tá simplesmente uma delícia. Delícia. Bye. Bye. Tchau.